Olá! E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer coisa é menor que a vida que qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lado e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo ouvir vindo no vento o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelão feito de jovem reunida Pela parede da memória esta lembrança Pela parede da memória esta lembrança É o quadro que me dói mais Minha dor é perceber E apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pães Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Tudo por fora ou então Isso inventava Mas é você quem é o passado Que não fez É você quem é o passado Que não fez O fim novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência Juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o vil metal Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como os nossos pães Valeu! Valeu! Amém